Então vamos abrir aqui o Xbox Game Pass Bem pessoal, eu estou com o Xbox Game Pass aberto aqui no smartphone Vamos dar uma navegada pela interface dele Estou aqui na nuvem, eu quero olhar basicamente o xCloud E vamos aqui, para quem não conhece, conhecer um pouco a interface Volto a jogar, mostra aqui os jogos que eu joguei recentemente Passando aqui para vocês verem Os jogos mais recentes que eu joguei Beleza? Não vou... Se eu clicar em mostrar tudo Ele mostra os jogos que eu joguei Não sei se todos, deve ser todos, né? Enfim, desde que eu me ingressei no Xbox Game Pass, né? Descendo aqui, você tem adicionado recentemente Os jogos adicionados recentemente, né? Vou passar devagar para quem quiser dar uma lida aí Está aí São até bastante jogos Hoje é 26 de 1 de 2022 Vou pedir para mostrar tudo aqui Não sei até que data ele mostra, né? Eu vou descer aqui para vocês verem com calma É, até que não teve muito mais não Parou nesse de pedestre, né? Vou voltar aqui Aqui nós temos lançamentos do primeiro dia, né? Jogos que são lançados na Game Pass Assim que também é lançado para venda Ou, né? Ou outro dispositivo, né? Lançamentos do primeiro dia Passando devagar aí Não vou ler tudo não, mas Quem quiser ler, dá uma pausa aí São jogos que foram lançados no primeiro dia Alguns, né? Vamos mostrar tudo para ver se tem muito mais coisa, né? Deve ter coisa demais Talvez não vai dar para mostrar tudo aqui, né? Para o vídeo não ficar muito longo Vamos descendo aqui devagar Esses são todos os jogos lançados No Game Pass Assim que foram lançados Ficaram disponibilizados, né? Para venda, para console, para computador Ou o que seja, né? Passar aqui Não quero demorar muito Aí Bom Vem até esse The Gunk Retornar aqui E aqui tem jogos com toque Jogos bons para você jogar com Touch, né? No celular, né? Vamos ver aqui Mostrar tudo aqui Vamos ver aqui Primeiro, vocês estão aqui em destaque aqui Passar devagar aqui Tem muito jogo para jogar com toque Toque, viu? Via touch No celular Vamos mostrar tudo aqui Deve ter muita coisa Vamos ver aqui Vou passar devagar aqui Mas Não muito devagar Para o vídeo não ficar muito longo Quem tiver interesse Dá uma pausa no vídeo aí, né? Para poder Ver Ler os nomes com calma, né? Eu acho que está dando para ler, né? São muitos jogos Todo jogo para jogar no celular Ou touch, né? Touch, acho que pode ser também No Os tablets, né? Não necessariamente apenas em smartphone, né? Jogue com toque, né? Em português está aqui Lá em cima no título Lá em cima, né? É muita coisa, viu? Não parou em Halo Wars Definitive Edition Vamos ver aqui agora Os mais populares Vou rodando aqui Os em destaque aqui Vamos ver aqui Mostrar tudo A gente vê os mais populares Esse primeiro aqui Tom Clancy Rainbow Six Ainda não joguei Quero jogar Vou experimentar Assim que eu tiver um tempo Mas no computador Eu gosto de jogar no computador Com controle do Xbox, né? Eu estou mostrando aqui A interface do smartphone Mas eu geralmente jogo Ele no computador Eu não tenho console Pelo menos por enquanto Um dia eu pretendo ter ainda Só que o console é muito caro, né, gente? Enfim Vamos ver Talvez eu consiga Eu tenho vontade de ter os dois Eu não sou fanático Por nenhum videogame Não sou esse retardado Fica lutando E se degradando Por causa de empresa Enfim Eu teria todos Teria o Xbox Teria Se eu pudesse Teria o Playstation O Nintendo Não sou esse retardado Fiquei defendendo Uma empresa Como se fosse A família dele Como se ele ganhasse Alguma coisa com isso Enfim Vamos ver aqui Os jogos da Bethesda Do um eterno Eu tenho jogado Mas acho Do um eterno Meio repetitivo Correria, correria Tirando, tirando Tirando, matando Sei lá Rofenstein New Order Muito bom Comecei a jogar Rofenstein The New Colossus Ainda não terminei Estou gostando também Peraí, comecei a jogar Tenho que continuar Achei mais ou menos Estou meio parado Numa fase inicial ali Quake é um clássico Rofenstein The New Blood Muito bom E Rofenstein Young Blood Estou jogando também Ainda tenho que terminar Vamos ver mais jogos Da Bethesda aqui Mostrar tudo Deve ter muita coisa Bom, talvez não tenha No Game Pass Ou no Prex Cloud Vamos rodar a tela aqui Para vocês verem Bom, parou aqui No Rage Rage Vamos voltar Esse para jogar no celular Acho que eu já mostrei Vamos ver tudo aqui Vamos ver de novo aqui Qualquer coisa eu corto Na edição Minecraft Dungeon Já joguei no celular É gostosinho Mostrar tudo Esse está indicando Que é para jogar no celular E quando tem a mãozinha tocando Porque é para touch Porque para jogar no celular Não necessariamente seria touch Poderia jogar também Com um controle Um controle Por bluetooth Anexado ao Ao smartphone Por bluetooth Bom, parou aqui My friend Pedro E tem aqui Airplay Tem vários jogos da Airplay Vamos ver aqui Então, Battlefield Então, Battlefield Vamos rodar aqui Para a gente ver os Em destaque Os destacados aqui Jedi Fallen Order Estou jogando Não quero prosseguir Eu não consigo jogar um jogo só Eu jogo um Depois jogo um pouquinho do outro Senão, não sei se você não Os jogos estão tão grandes Hoje em dia Que se você for deixar Para finalizar Para começar o outro Você só começa o outro Na década seguinte Vamos ver todos os jogos do EA Eu estou vendo aqui Se não estiver enganado Os jogos estão disponíveis Para a Xcloud Porque o Game Pass Tem jogos que você não joga Pela Xcloud Você tem que jogar Você tem que baixar o jogo Para jogar no seu computador Na sua máquina No seu computador No seu console Esse daqui Eu estou olhando aqui Se não estou olhando errado Aqui Os que são disponíveis Para a Xcloud Que você não precisa De baixar o jogo Ele roda no servidor E você reproduz No seu computador No seu Xbox Enfim No seu smartphone Vamos descer aqui Esses são apenas Os jogos da EA EA tem muito jogo bom Bom Parou aqui Unravel 2 Unravel Não sei como é que pronuncia Vamos voltar aqui então Bom Depois daqui Aí vai para os gêneros Eu não vou olhar Isso aqui agora não Independente Para toda a família Atiradores Ação Aventura Jogos de luta Estratégia Simulação RPG E aqui seria todos os jogos Eu não vou mostrar tudo aqui Não que é muita coisa Mas só vou descer um pouco Aqui a tela Para vocês verem Os que estão em destaque Aqui Beleza Vamos descendo aqui Na verdade Você pode jogar Mostrar todos os jogos De A a Z Vamos voltar aqui Para o início E vamos dar uma checada Deixa eu tentar entrar aqui Só um minutinho Aqui em configurações Deixa eu ativar essa solicitação Ativar a solicitação Isso aqui me dá Créditos Créditos Para eu poder Pegar prêmios E brindes E conseguir Algumas coisas gratuitamente Às vezes até pagar a mensalidade Que é de R$44,99 Eu tenho que acrescentar pontos Beleza Estou com R$1.792 pontos Atualmente É pouco Na verdade é pouco Vamos dar uma entradinha Aqui na engrenagem Para a gente ver as configurações O que é que aparece aqui Tem minhas assinaturas Eu não vou abrir Deixa eu ver Não, não dá para abrir Não tem nada Que mostre dados pessoais meus Então está aí O valor de R$44,99 Enfim Dei uma lida aí Para quem se interessar Aí tem tópicos de ajuda Uma corrida aqui Em tópicos de ajuda Vou correr rapidamente Aqui tá gente Não vou ficar parando Cada um não Perguntas frequentes Introdução ao Xbox Solução de problemas Vou descer na tela Vocês vão vendo aí Para quem quiser conhecer Um pouco a interface Não assina Não tem o Xbox Game Pass Enfim Né Tem um tutorial De como usar jogos Na nuvem Se alguém se interessar Eu posso depois Abrir cada tópico Desse aqui Fazer um vídeo Mostrando né O que diz cada tópico Mas inicialmente Só vou mostrar para vocês Os tópicos né Beleza Você pode enviar comentários Vamos voltar aqui então E depois tem status do Xbox Enviar feedback Configurações de comentários Gerenciar console E de uma localização Vários né Você pode seguir o Game Pass No Twitter No Instagram Você pode compartilhar Se você compartilhar Eu acho que você compartilha O aplicativo Para alguém que queira instalar No smartphone dele né Deixa eu ver aqui Aqui ó Aí abre aqui Para eu compartilhar É assim Aí você compartilha Compartilhar Você compartilha ele Para quem quiser Baixar o aplicativo Notes da versão Deixa eu ver aqui Notes da versão O que que fala aqui Eu estou com essa versão Aí Vamos ver informações adicionais Bom Vou voltar aqui Para a tela anterior E voltar para Home Bom pessoal Então é isso Quem quiser conhecer Queria conhecer um pouco A interface né Do Game Pass Isso aqui no smartphone Tá é uma visão Espero que né Quem tinha curiosidade Não tem por algum motivo E queria saber como é que é Tá então E esse sininho aqui Tem as notificações Deixa eu ver quais notificações Eu tenho aqui ó Se não tem nada Privado né Tocar Não é nada É notificações Que eu posso ganhar Tem brindes Coisas que eu posso pegar aqui Crunchyroll Que eu posso ter Acho que em alguns dias Alguns Se não me engano Até meses De Crunchyroll Gratuitamente Depois tem que pagar Enfim Deixa eu voltar aqui E deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver aqui Acho que vai aqui ó Volta aqui Volta aqui Deixa eu ver Vamos clicar aqui Em resgatar prêmios O que ele me fala aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver aqui Resgatar prêmios O que ele fala Vai abrir o navegador Eu não vou abrir agora Eu queria mostrar Quais são as vantagens Que a gente tem Deixa eu ver aqui Vou mostrar tudo aqui ó Vantagens né Pra quem assina Pra quem assina e vai resgatando Prêmios Solicitações Cumprindo tarefas Você tem que Entrar em sites Responder aos questionários Você vai ganhando pontos Aqui ó Vamos ver o que eu posso ter aqui Passos de iniciantes da temporada Nesse Smith Ou Smite Não sei como é que fala Pacote cosmético Pro Doom Eterno Pra computador Pra PC Pra console Pacote Trifecta Premium Pra Horror de Ovid Tanks Você vai ganhando brindes Skins Pacotes Packs Pra você Adicionar ao jogo Tá aí ó Na maioria das vezes Eu não remedi aqui esses troços Não sou assim tão fanático Tão doente com o jogo também não Pode jogar uma vez ou outra Às vezes com tempo sem jogar Volto a jogar de novo Meses depois Tem período que eu tô mais Mais assíduo jogando Tem período que eu fico até meses Sem jogar Não sou um doente com o jogo não Gosto mas Sem fanatismo né Sem fanboiolismo também né Ai que Xbox que é o melhor Que Playstation Não sei o que Nada gente Tudo é bom Tudo é divertido Se eu pudesse teria todos Estão descendo aqui Experimente um mega fan grátis Por 75 dias do Crunchyroll 75 dias grátis do Crunchyroll Eu como não sou muito fã de De Anime Tudo gosto Mas não sou também Pretendo Pagar também Vamos ver o que é que tem aqui Spotify Premium Quatro meses Tem o Disney Plus Mas o Disney Plus Não me engano Você tem um mês só né Pra poder usar É o que você já tem normalmente né Pela Disney Plus Não me engano Bom Bom pessoal Então é isso Eu vou encerrar por aqui Até o próximo Valeu Por favor Ajudem o canal Assistam os vídeos Inscrevam-se Curtam Ativem as notificações Tocando no sininho Compartilhem Se puderem Por favor Comprem pelos links Da descrição Vocês não pagam um centavo a mais E ajudam o canal a crescer Se puderem Assistam ao menos 30 segundos Dos anúncios Cliquem nos anúncios Por favor Deem uma força pro canal Pra eu continuar produzindo Obrigado Bem Isso é tudo por hora Até o próximo E juízo Até lá hein E pessoal Vamos disseminar conhecimento E principalmente amor O mundo está precisando De conhecimento e de amor